1, 2, 3, 4, 5, 6 Guitarra Jesus, me ensina a viver Os meus dias, Senhor, te entrego Verso Pesquisa do teu perdão Eu sou tão dependente de ti Decador que sou, nada sou Mesmo assim me deu a sua vida Nada triunfar e nada Acontece o meu coração Eu me rendo a ti Me lanço aos teus pés És o ar que eu respiro Vivo por tua graça Mesmo assim merecer Eu preciso de ti Jesus, me ensina a viver Os meus dias, Senhor, te entrego Vivo por tua graça É só tão dependente de ti Precador que sou, nada sou Mesmo assim me deu a sua vida Mesmo assim me deu a sua vida Nada tenho pra lhe dar A não ser o meu coração Eu me rendo a ti Me lanço aos teus pés Me lanço aos teus pés És o ar que eu respiro Vivo por tua graça Vivo por tua graça Vivo por tua graça Mesmo assim me deu a sua vida Mesmo assim me deu a sua vida Mesmo assim me deu a sua vida Eu preciso de ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Me lanço aos teus pés És o ar que eu respiro Me conforto a traçar Mesmo sem merecer Eu preciso de Jesus Sua vida é o coração Me liberando Sua misericordia Me permite viver Sua vida é o coração Me liberando Sua misericordia Me permite viver Sua vida é o coração Me liberando Sua misericordia Me permite viver Sua misericordia 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 Sua misericordia